Agora vamos aqui ó, estamos entrando Ó pessoal, mostrar pra vocês, a galera tá trabalhando nesse momento Reboco Essa semana vai ser a semana do reboco Ó a qualidade disso aqui galera, cê tá doldo Olha isso, meu Deus do céu Galera, para aí um minuto E aí, tudo bem? Tá um luxo Para, respira, um minutinho, bora conversar, vocês estão muito focados O que de fato vocês estão realizando hoje? Rapaz, a gente tá na fase do reboco Porque a gente tinha preparado só pra, quando a gente voltasse Certo Do muju, né, da entrega da casa, a gente começar o reboco Aí tá aí, ó, já é só Vocês começam, deixa eu observar aqui, vem cá vocês dois, rapidinho Sempre assim, né, vocês rebocam até aqui Aí no outro dia faz a parte de cima Porque a emenda, ela, pra te emendar com o cimento fresco Ela risca muito Ela mancha, né? É, e fica muito riscada Então a gente deixa pro dia seguinte Que a massa já tá morta, fica melhor dar o acabamento na emenda Ah, entendi Entendeu? Perfeito Se fizer tudo hoje, cai a massa? Não, não cai, mas fica feio na emenda, né? Ah, entendi Ou se a gente preencher até em cima, pra fazer um corte só Que aí não fica a marca Entendi, mas só que fica muito difícil, né? É, mas difícil É melhor fazer as partes de baixo Então a gente já tem essa parte de baixo aqui O que a gente pode e depois vem só pra cima Perfeito Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Nós temos ali aquele começo É Tá certo? A gente já tem aqui essa parte E tá ficando um reboco muito bonito, cara Como sempre, parabéns É, e aqui a gente começou ontem, né? Começaram ontem, né? Ontem Deixa eu mostrar aqui Primeiro quarto O pessoal tá acompanhando Gente, quando chega nessa parte de acabamento A gente começa a ver beleza, né? No trabalho Começa a ficar mais organizado aí Primeiro quarto aqui Dois quartos já tá nessa altura E essa parte aqui Isso aqui tudo já foi feito Agora, que é da tarde Isso aqui é o segundo quarto Muito bom Aqui a gente também já teve a colocação dos portais Já, portais e conduíte É que a gente vai poder fazer aquele nosso vídeo tradicional Na loja comprando cerâmica Vai demorar muito? Não Tá perto Pós-reboco Eu creio que Lá pro dia 4, 5 Já pode fazer essa parte De copa de cerâmica Que é o período que vocês têm terminado aqui tudo, né? Isso é bom de trabalho? Bom mesmo É Cara trabalhador Eu achei ele muito desenvolvido assim Sobre essa questão Porque Interessado, proativo, né? Ele deu conta de bater massa pra nós dois É que não é fácil Quero bater massa aqui, ó Ó, tá aqui E aí E aí